olá pessoal junto e misturado aqui pessoal estamos aqui numa local aqui ó uma linha de pedras preciosas cheia de cristais só se quer um pegmatito nós trouxemos aqui nosso machadinha a gente vê que a gente pode achar esse local aqui ó só rachando aqui ó quem não conhece pegmatito local que produz pedras preciosas é que vou afastar para vocês verem aqui ó é que eles fizeram um corte no barranco aqui ó tá vendo ele tem as linhas ó pegmatito olha também foi um corte do que vieram no barranco ó e aqui nós vamos procurar aqui ó esse local que vocês verem aqui ó as pedras preciosas aqui ó e que a gente pode achar nesse negócio aqui né já vou pedir de cara aí pra você ir se inscrever no canal se você não é inscrito e dá aquele joinha para nós aqui só pelas pedrinhas moram ó ó tá vendo vou fechar para vocês verem aqui ó a Basically uma linha é o início de um pegmatito ó a aqui que as pedras especiais moram, são produzidas, aqui dentro, tá vendo, olha isso, conseguem ver, que coisa mais linda, tá parecendo aqui um beijinho de morganita, vamos ver mais o que a gente pode achar nesse negócio aqui, tá vendo, caulinho, que é a base da produção, com a linha de emburrada, caixa de emburrada, aqui ó, tudo caulinho, olha aqui que legal que nós achamos agora aqui ó, olha isso pessoal, olha aqui que nós acabamos de achar, uma mica, uma biotita, que é chamada de biotita, dourada, esse aqui ó, parece até ouro lá no meio do negócio, não parece, olha só, aqui o pedação que tem aqui ó, olha isso pessoal, se você quiser participar de um sorteio para ganhar uma dessas pedras preciosas aqui, basta você se inscrever no canal e dar um joinha aí nesse vídeo, olha só, são duas pedras extras, 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 super grandes, olha só, coisa filé, dê um joinha e se inscreva no canal. Olha só o tamanho desse troço aqui, tá no meio ó, olha que troço bonito pessoal, eu não é topo demais vai, chique mais chique demais hein, olha aqui ó, no meio aqui ó, da linha de pegmatito ó, ó, aqui ó, aqui mais aqui ó, ótimo sinal para pedras preciosas pessoal, olha isso, que coisa incrível olha, você tá doido, olha isso, incrível hein, dourado, brilho dourado ó, brilho demais pessoal, separados aqui ó, então vocês já viram o que a gente não pode achar aqui né, vocês já estão ligados aí né, estão ligados né, ó, aqui ó, aqui ó, aqui mais ó, olha isso pessoal, que incrível, vamos olhar aqui ó, embaixo aqui ó, aqui tá um negócio bom ó, pra nós né, ó, os caldinhos olha isso pessoal que setador aqui ó vários pedaços dentro dela aqui tá vendo isso parece ser morganita morganita da mesma família da água marinha tá pessoal pra quem não conhece ó outro pedaço que saiu aqui agora ó rapaz o sol tá rachando aqui tá vocês estão conseguindo ver legal aí ó mas só que tá rachando é pouco não aqui ó uma outra bem florando aqui ó dá uma olhada pra vocês virem aí ó vocês viram que não é que a cor dela não é branca né o pessoal nem sei se está focando tá porque muito sol que tá muito forte muito claro a outra aqui ó vou colocar bem pertinho pra você ver aqui do do caolinho maré pra vocês verem a cor dela ó caolinho branco né olha isso top zero não é o mistrado merece não merece aquele joia seu aí claro que merece né aqui ó dá vontade de gravar em todo lugar aqui ó vai só lá vou nessa parte aqui ó e aqui parece que tá chum indo melhor hein aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó meio de emburrada aqui ó ó ó mais aqui ó você tá doido pessoal ó merece aquele joinha seu hein isso aqui ó isso aqui não é linha de rolador não pessoal isso aqui é eu faço bastante vinte para tirar no linha de rolador mas isso aqui é um pegmatito aqui ó ali no meio aqui ó então vamos aqui ó vamos ver se a gente consegue aqui ó uh uma cauda legal daqui para tirar a parte dela aqui mais inteira aqui ó quanto maior ela sair né pessoal melhor valor né ó olha isso pessoal olha isso olha a gema ou é ortoclássio ou berilo morganita vai sair mais um pedaço dela aqui ó vou tirar mais um pouquinho aqui isso aqui pessoal é dentro do pegmatito já só que tá o início do pegmatito né bem devagarinho rapaz meu negócio entortou já, você tá doido porcaria hein vai ter uns aí pra falar ih rapaz, isso aí é citrinho não pessoal, isso aqui é outro mineral não é quartos pessoal, vocês que gostam de pedras preciosas quer ter uma pedrinha preciosa bruta ou lapidada eu vou deixar aí pessoal, links na descrição do vídeo pessoal, no primeiro comentário também você vai clicar no link vai ser direcionado para lojas que o vídeo misturado é parceiro delas entendeu? aí você vai clicar lá vai ser direcionado para lojas que vendem pedras bruta assim ó e também lapidadas, tá bom? do jeito que você quiser você comprando lá, você vai ajudar um pouquinho junto misturado aqui para fazer mais vídeos para vocês vamos tirar esse aqui vou abrir teu cacete né pessoal porque se quebrar diminui o valor da peça apesar de que essa aqui não dá legal não mas tem uma por baixo aqui que o Fábio dá para vocês hein aqui ó bica dourada no meio junto vai ser uma bonita agora ali hein umas bonitas hein ó essa aqui também essa aqui parece que está inteira não tá não é de baixo aqui vai sair agora ó se ela não quebrar né pessoal peço perdão aí se o vídeo não tá ficando muito perfeitinha porque o sol aqui tá escaldante eu não tô conseguindo visualizar a tela do celular por o sol está muito quente você tá doido você tá neidioso olha só vai sair uma boa inteira aqui ó eita glória aí ó olha isso olha só de novo vou mostrar pra vocês verem aquilo junto com o caulinho aqui ó aí vocês conseguem ver a qualidade a cor dela realmente como é ó olha isso é topzera ou não é aqui mais aqui ó a biotita aqui ó bala junto com esses negócios aqui ó e tem mais ela aqui ó eita rapaz rapaz mas tem porcaria demais esse trem é uma charita antiga e aí e aí e aí e aí vai sair colar com o dedinho aqui né vai bater e cortar logo vai aí ó vai vai sai ó bichona aí ó vai sair mais e fica vai o que vai sair mais o bem baixo aqui que já caiu aqui ó olha esse aqui topzera só coisa boa olha isso uma chapa olha ela olha isso só vê isso aqui no junto e misturado topzera né pessoal é só um vídeozinho mais longuinho mas quem gosta aí de pedra preciosas vai valer a pena né esse x sempre vale esse outro armado aqui ó uma fé de espata olha aqui ó as indicadores aí ó as micas douradas aí ó olha isso pessoal olha desse joinha pra nós aí lembrando aí ó se você quer ter uma pedrinha preciosa aqui pessoal esse aqui é o fé de espato ó lembrando aí que você tem vontade de ter uma pedra preciosa bruta ou lapidada pessoal tem de vários preços tá desde 50 reais até 10 mil reais se você quiser bruta ou lapidada em forma de de pirâmide obelisco eu vou deixar aqui na descrição o link das lojas que o junto e misturado aqui trabalha com ela entendeu aí você vai clicar lá que você vai ser direcionado para uma dessas lojas e pode comprar sem medo tá junto e misturado a garante aqui ó o que que vai sair agora aqui ó vamos ver mais malacaxeita dourada olha que luxo isso pessoal isso é incrível né podemos esbarrar aqui de cara aqui com a água marinha tá só pra alertar vocês aí aqui é o lugar delas aí ó só o despato aqui ó junto com a mica dourada todos os elementos que precisa para produção de água marinha mais uma top aqui ó olha isso não vê isso lapidado depois o trato começa aqui lapidar elas ó nasceu aqui agora tá aparecendo na mão tá ó nasceu duas aí ó olha isso gema de alta qualidade essa coisa é só coisa top que esbarrar aqui com água marinha né pra vocês verem aqui puxa puxa uma puxa lá puxa uma pedra acelona aqui ó aí vai dar uma ação pra nós então eu não posso desfazer muito aqui não não sei que não porque esse aqui ó é só pesquisa que eu tô fazendo nessa área aqui foi projetada pra ser uma área de opa opa projetada pra uma área de loteamento pessoal o cara vai comprar um lote em cima de uma linha de pedras preciosas loucura loucura né aí ó top das top das top olha nem água agora nem botar uma olhada com saliva ó a diferença troço incrível né pessoal incrível aqui ó tem que pegar esses aqui também aqui pode deixar pra trás não né ó procuramos aqui a gente já quebrou lá vamos lá devagarinho aqui ó aqui isso aqui pessoal na meia da estrada tá inacreditável né pois é pois pode acreditar aí ó olha essa aqui que se vira a pessoa acha que quebrado no meio do rio acha que é ouro olha lá tá vendo ó mas não é é uma mica a gente fala de biotita mas é tudo da mesma família de mica mesma família isso pessoal só arranhei lugarzinho aqui né imagina se entrar mesmo aqui de picareta botando aqui pra arregaçar mesmo coisa de coisa que não acho aqui ó saiu top top aqui também aqui ó aí ó top b tchau 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 aí ó pessoal que passa um cidadão ali começando comigo eu tive que lá né aqui ó apareceu que horas essas belezuras aqui já selecionada nas meias horas né e aí ó e vamos ficar com mais um pouco aqui com o teu bitelona aqui olha não essa não tá boa não tem um trem bom aqui ainda aqui tá ó esse crime assim ó não pode descartar não porque você tá doido é bom aqui ó e aí no pé tá lascado reajado E aí e essa daqui já são são branquinhas ó isso aqui parece ser quarto mesmo não tem aquela coloração de amarelinho não, aqui ó, outra aqui ó, tá vendo, essa é diferenciada vou dar uma cutucadinha aqui ó, pra ver o que parece aqui, aqui ó, aqui quebra aí ó, mais outra aí ó tá bonito aqui, pessoal aí ó aí quebrou mais só um pedaço bom dela, o momento aqui ó, saiu olha isso olha isso pessoal topzinha demais né cutucadinha também aqui ó quebrou mais e aí 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 ó pessoal, vou ficar com a gente por aqui, lembrando aí pra reforçar aí ó, se você quer ter uma uma amostra, uma pedrinha pra esse foto, pra montar uma joia, ou pra ter de lembrança, como decoração, links na descrição ou no primeiro comentário valeu, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo, grande abraço tchau 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 tchau